Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador, Sescom São Paulo Música Estamos aqui hoje com Reinaldo Lima Júnior, presidente do Sescom São Paulo e a gente vai falar um pouquinho sobre a PEC nº 45, mais precisamente sobre um estudo realizado pelo Sescom São Paulo que analisou a proposta de reforma tributária. Reinaldo, pode falar um pouquinho sobre o que levou o Sescom São Paulo a estar realizando esse estudo? Bom, Luan, nós estamos em pleno movimento da reforma da Previdência. Recentemente tivemos aprovação em primeiro turno, logo teremos com certeza aprovação em segundo turno e naturalmente, com aprovação total da reforma da Previdência, o segundo assunto que estará em pauta no Congresso é a reforma tributária que muito nos interessa. O Sescom São Paulo é muito preocupado com os desdobramentos, com as propostas que estavam por aí, achou por bem realizar estudos, estudos mais profundos, estudos com números sobre as propostas que estavam sendo apresentadas. A primeira proposta que foi apresentada foi a da PEC nº 45, do deputado Baleia Rossi. E depois, nos debruçando em cima dessa proposta, nós começamos a entender e começamos a nos preocupar muito porque a proposta que tem como pano de fundo o projeto do CECIF trouxe, dentro desse estudo, nós entendemos que trazia um real aumento de carga tributária, principalmente para o setor de serviços. Isso nos preocupou muito. E mais que isso, foi um estudo inédito porque nenhuma entidade, nenhum órgão está fazendo qualquer estudo. Então, trouxeram essa PEC como se fosse a solução de todos os problemas e, na verdade, haveria um impacto muito forte com relação ao setor de serviços e aumento de carga tributária real. A gente sabe que o setor de serviços é essencial para o PIB brasileiro. Como é que um aumento de carga tributária nesse porte pode acabar impactando a economia nacional como um todo? Bom, você mesmo disse, o setor de serviços tem uma relevância muito grande no todo o PIB brasileiro. E o setor de serviços, dentro do projeto, que a alíquota passa para 25% dentro do projeto da PEC e transforma todas as empresas em não cumulativos, ou seja, todas as empresas vão para o sistema de lucro real, o que vai acontecer? O setor de serviços vai ser impactado em uma alíquota muito maior do que ela tem hoje. Hoje, uma alíquota média do setor de serviços é em torno de 14%. Ela vai ter esse impacto muito violento. Além disso, tem os créditos da folha de pagamento, que hoje não são registrados na não cumulatividade. A folha de pagamento não entra nessa conta. O que vai acontecer? Ele não está contemplando a folha de pagamento. A folha de pagamento tem um grande impacto, ou seja, vai aumentar, como no nosso estudo foi demonstrado, em 8 pontos percentuais, passando numa carga tributária de 24% para 33%. É um impacto muito violento para o setor de serviços. No ano passado, muito se falou sobre uma outra proposta, a PEC de número 293, que foi de relatoria do ex-deputado Howling. É possível comparar as duas propostas ou falta estudos ainda? Na verdade, essa PEC foi reativada recentemente pelo presidente do Senado. Porém, o SESCOM está muito focado em um estudo individual de cada PEC, colocando os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu disse, vamos fazer um estudo específico de cada PEC. Por exemplo, na PEC 45, a desoneração da folha é um ponto positivo se estivesse contemplada. Um ponto negativo é se transição de 10 anos, imagina ficarmos num sistema, o mesmo sistema que temos hoje, e mais um novo sistema. Ou seja, uma transição de 10 anos é inviável à burocracia, às obrigações acessórias, inviabiliza qualquer sistema. Então, isso é muito prejudicial. Então, analisando cada PEC individualmente, tratando os pontos positivos, os pontos negativos, e trazendo sugestões para melhoria. E a cada PEC que for sendo lançada, a gente fazer a nossa análise individual. E depois, contemplar, de repente, todos os aspectos num grande projeto maior. E como é que o contribuinte pode fazer para ter acesso a esse estudo? Esse estudo e todos os demais que forem sendo apresentados pelo Sescom, estão disponíveis no nosso portal. Inclusive, esse portal tem uma enquete que pergunta se o contribuinte está a favor ou contra a reforma tributária. E, ao mesmo tempo, ele elenca lá qual PEC que ele é favorável. Para a gente ter um grande debate sobre qual projeto é importante, qual projeto que é o melhor para o Brasil. E esse foi o Reinaldo Lima Jr., presidente do Sescom São Paulo, trazendo mais sobre esse estudo técnico inédito realizado pela entidade.